Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao princípio do nosso segundo semestre letivo. Aqui quem fala com vocês é o professor Tiago Ribeiro da Costa e nós estamos na nossa disciplina de Agricultura Especial 1. Tem sido um prazer ter a sua companhia ao longo desse ano, mesmo que de forma remota. Nós começamos apenas com algumas aulas lá no princípio do primeiro bimestre, aí nós tivemos a pandemia e nós fomos obrigados a modificar os paradigmas de ensino-aprendizagem. No momento nós estamos trabalhando de forma remota. Nós estamos trabalhando, na verdade, com uma aula que é considerada como uma aula presencial, embora cada um em sua casa, mas nós estamos compartilhando conhecimento do mesmo modo como se nós estivéssemos na sala de aula, de acordo com as palavras do professor Edson, numa sala de aula ampliada. Espero que vocês estejam gostando da nossa disciplina e, da mesma forma, espero que vocês também gostem das nossas explanações, das formas de apresentação dos conteúdos. É bem verdade que nós estamos trabalhando apenas os conteúdos teóricos. E por falar em teoria, claro, nós vimos até este momento duas culturas importantes para a agricultura familiar e também para a média agricultura. Nós conversamos no princípio do ano sobre a cultura da mandioca, Maniho Esculenta Krantz, e no segundo bimestre nós conversamos sobre o feijoeiro comum, fazéolos vulgares ou também a espécie Vigna Ungiculata. Os dois são representantes dos dois grupos gênicos do feijoeiro, respectivamente o grupo andino e o grupo mesoamericano. São culturas alimentares, culturas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do prato dos brasileiros e, com certeza, dos pratos de uma diversidade de populações ao redor do mundo. Então, nós percebemos que existe uma grande importância no que diz respeito não somente a produção dessas culturas para a agricultura familiar, mas também no que condiz a segurança alimentar e nutricional adivinda dessas culturas. A partir desse momento, nós vamos começar uma nova cultura, a cultura do arroz, oriza sativa. Uma cultura que, da mesma maneira que a cultura do feijoeiro possui dois centros de origem, que é algo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Antes disso, logicamente, temos alguns recadinhos. O primeiro deles é com relação a aulas práticas. Infelizmente, nós não sabemos quando nós vamos retornar com as aulas presenciais. Porém, existem indicativos de que, pelo menos, haverá uma abertura para as aulas práticas e atividades de campo. Isso, claro, já é um alento, porque, uma vez que nós trabalhamos todos os conteúdos teóricos, para encerrar os conteúdos teóricos com chave de ouro, claro que nos basta ir a campo, demonstrar as plantas para vocês, conversar mais um pouquinho sobre essas culturas. É algo que eu imagino que esteja mais próximo de acontecer. Porém, não é algo que depende da coordenação de agronomia, dos professores de agronomia, e muito menos da Unicesumar. Todas as universidades estão passando por esse perrengue. O que vai definir se as universidades podem retornar a atividades práticas, presenciais, ou até mesmo atividades teóricas presenciais, é o avanço da doença, do Covid-19, e a liberação por parte dos órgãos governamentais para que isso ocorra. No momento, ainda nós não temos essa liberação, nem por parte da Prefeitura de Maringá, nem por parte do Governo do Estado do Paraná. Então, nós permanecemos aqui à disposição de vocês, sempre do modo online, esperando ansiosamente encontrá-los presencialmente, para a gente poder continuar com o nosso curso, para a gente continuar com as nossas aventuras. Cada aula é uma nova aventura. E um segundo recado é com relação às nossas aulas remotas. Se vocês me permitem, eu vou fazer aqui uma pequena projeção de janela. Vocês estão vendo nesse momento o site da Conab, mas não é o momento de projetar o site da Conab. A ideia é projetar para vocês o estúdio. Vocês estão vendo agora, na tela de vocês, a tela do estúdio. Agora, nós temos uma nova forma de acessar as nossas aulas remotas. Antes de demonstrar isso, eu gostaria que vocês visualizassem um aspecto geral do ambiente da disciplina. É muito parecido com o ambiente da disciplina que outros professores possuem, de outras disciplinas. Aqui vocês têm o nome da disciplina, a agricultura especial, o professor responsável, o coordenador de curso e o mural de avisos. Se vocês avançarem para baixo na página, vocês têm as aulas estruturadas de todos os bimestres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Nós temos ainda os fóruns das aulas anteriores, até o segundo bimestre. Todos os fóruns estão aqui. E, por fim, na base da página, as atividades de estudo programadas. Logo, logo, vocês terão novidades sobre a AIP do terceiro bimestre. O meu objetivo, basicamente, é mostrar para vocês a aula remota. É esse link que vocês estão vendo aqui na parte superior da tela. Quando vocês clicarem aqui, vocês serão direcionados para a sua conta da Unicesumar. Provavelmente, haverá um pedido do Google para que vocês confirmem a conta. Se não houver, basta prosseguir naturalmente. Aqui na tela, vocês estão vendo o aplicativo Google Agenda. Estão todos vendo, né? Está bem tranquilo. Pois bem, esse aplicativo Google Agenda que vocês estão vendo, ele contém todas as aulas que vocês terão junto com os seus professores. Aí, basta vocês encontrarem qual é a aula em questão que vocês precisam entrar. No meu caso, aqui vocês estão percebendo que existem as aulas por nome de disciplina. Então, aqui, por exemplo, tem a aula de silvicultura, que eu já dei na segunda-feira, com o quinto matutino. Tem a aula de construções rurais, dada na terça-feira, das 10 às 11 e meia, para o segundo semestral. E aqui na quarta-feira de manhã, nós temos vocês, ó. Aulas de Agricultura Especial 1-3MA. O que vocês precisam fazer? Vocês clicaram naquele link do estúdio, neste link aqui, aula remota, né? Que eram para a agenda do Google. E aqui na agenda do Google, vocês vão clicar sobre o evento, que é a nossa aula. E aí, aparece essa caixa de diálogo que vocês estão vendo aqui na tela de vocês. Vejam que aqui nós temos essa aula como evento. Ela vai se repetir a cada duas semanas, pois se trata de uma aula teórica. A cada quarta-feira, no mesmo horário, das 10 da manhã às 11 e meia. Às 11 e 40, na verdade. E aqui nós temos o botão para entrar com o Google Meet. Então, o que vocês precisam fazer? Basicamente, clicar nesse botão. Ao clicar nesse botão, vocês serão redirecionados para o ambiente do Google Meet. E se vocês estiverem logados na sua conta institucional da Unicesumar, vocês entrarão automaticamente, mesmo que o professor ainda não esteja na chamada. E acaso você estiver logado com alguma outra conta de e-mail particular, aí você vai ficar esperando até o professor entrar na sala, no horário da aula, para liberar a sua presença, para permitir a sua presença. Perfeito? Uma outra coisa importante é que nós não mudaremos mais o link das aulas. Vocês estão percebendo que aqui nós temos um link do Google Meet. Será este link por todas as aulas remotas, até quando nós finalizarmos as aulas remotas. Então, não haverá mais aquela situação do professor enviar para vocês o link no grupo da sala. Ou ficar postando o link no fórum do estúdio, cada semana um link diferente. Não, isso já era. Nós vamos trabalhar apenas com esse sistema de link único, a partir desse caminho que eu demonstrei para vocês aqui no estúdio. Tá bom? Então, vocês entram no estúdio, vocês são direcionados para a agenda, clicando aqui, clique aqui para acessar a aula remota. Chegou na agenda, clica na sua aula, vem para a caixa de diálogo, clica no botão. É importante salientar que esse caminho que nós estamos fazendo aqui, é um caminho de registro de presença. Então, é dessa maneira que a Unicisumar vai atestar a presença de vocês nas aulas. Nós temos um segundo caminho, logicamente, que é a execução da atividade da aula. Então, quando o professor postar atividades e vocês fizerem a atividade, isso também vai contar como presença nas mesmas 24 horas. Tá bom? Então, fique claro, na verdade, que a gente posta atividade para vocês executarem 24 horas, mas é considerando o princípio da aula. Então, se a aula começa às 10 horas da manhã, vocês terão até às 10 horas da manhã do dia seguinte para entregar a atividade postada pelo professor. Antes de falar de atividades, eu gostaria de focar em outro elemento, que é isso aqui, que está nessa mesma caixa de diálogo. Vejam que aqui, eu enviei para vocês o convite da aula, e a cada aula vocês terão o convite enviado da mesma forma. Se vocês abrirem o seu e-mail institucional... Ah, como que eu abro o meu e-mail institucional do Gmail? Aqui no topo da tela nós temos o Google Apps, que são estes quadradinhos do lado do seu login. Clicou nos quadradinhos, abre o seu Gmail. E lá no Gmail você vai ter o convite que foi enviado para que vocês possam acessar a aula. Eu estou abrindo o meu e-mail, só para vocês terem uma ideia. Apareceria por aqui o e-mail de vocês, dizendo que eu os convidei para a aula. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, na verdade não apareceu, porque eu não me autoconvido, né? Mas vai aparecer aqui na tela de vocês do Gmail, tá? Aparecendo na tela do Gmail, vocês vão clicar. Ah, por exemplo, vai aparecer assim, ó. Uma caixa de diálogo parecida com essa. Vai ter isso aqui no corpo de e-mail de vocês. E aí vai ter aqui uma pergunta. Vai? Você vai? Sim? Não? Talvez. Não precisa responder isso, tá? A ideia é que vocês peguem um link que se encontre no corpo do e-mail e se utilizem desse link para entrar na nossa aula. Beleza? Com relação à atividade, é importante colocar para vocês que a atividade também conta como presença da aula, dentro daquelas características que eu havia mencionado. E a atividade, para vocês saberem se o professor postou atividade ou não, vocês podem se utilizar desse mesmo caminho aqui do Google Apps, descer até a base dessa caixa de diálogo, e entrar no Google Classroom. Quando vocês entrarem no Google Classroom, vocês terão todas as pastas ou salas de aula que são correspondentes às disciplinas de vocês. Vocês vão procurar, por exemplo, a caixa ou a sala de aula da Agricultura Especial 1 está em algum ponto da nossa tela. Aqui, ó. Essa caixinha vermelha. Se não tiver nada aqui neste quadro, significa dizer que o professor não postou atividade e basta o aluno estar logado na aula para contar a presença. Se ele postou atividades, aí sim ele tem que estar logado na aula e depois executar a atividade. Para saber, de fato, se você tem atividade, basta você vir aqui na página inicial da disciplina. No mural vai estar postado alguma coisa. Por exemplo, essa aqui é uma atividade do segundo bimestre. Então, vocês sabem que foi postada a atividade. E aí, vocês podem vir no mural Atividades e encontrar a atividade para execução. As atividades serão feitas sempre no ambiente do Google Classroom com o auxílio do Google Forms. Como essa é a nossa primeira aula, então eu não vou postar atividades porque é uma aula mais introdutória da cultura do feijoeiro e a gente está trabalhando aqui outros assuntos extras. Então, a gente não vai ter tempo hábil para conversar sobre um conteúdo e postar atividades. Mas a partir das próximas aulas, vocês terão essas atividades. Então, fiquem atentos. Sempre será por meio desse sistema. Quando houver atividade, com o auxílio do Google Forms, que é o mesmo sistema que vocês utilizaram para executar as provas do segundo bimestre, a gente vai ensinar a vocês como que vocês podem acessar esse sistema sem maiores problemas, sem maiores percalços. Bom? Essa é a nossa parte introdutória. Espero que vocês tenham compreendido. E é importante salientar, pessoal, que vocês estão assistindo a esta aula. Esta aula hoje, somente hoje, é uma aula gravada. Nós estamos em outro compromisso, por isso que nós gravamos previamente esta aula para vocês. É importante que vocês assistam a esta aula como se fosse uma aula ao vivo, claro, e que compreendam os assuntos. Se possível, eu mando ao final da aula um link do Google Meet, que é aquele mesmo link que vocês viram ali, para vocês poderem entrar e conversar comigo para tirar as suas dúvidas. Vamos fazer de tudo para estarmos disponíveis ainda hoje pela manhã, vocês estão nos assistindo, para tirar as dúvidas. Mas caso não seja possível, daí eu abro a oportunidade numa próxima aula para a gente poder conversar sobre os temas desta mesma aula. Tá bom? Vamos em frente, então. Nós estamos falando sobre a cultura do arroz agora. E a partir deste momento, vocês estão me enxergando por meio desta caixinha aqui na tela. para ficar mais fácil o nosso diálogo. Entretanto, eventualmente, eu vou ter que desaparecer da tela porque o conteúdo é um pouco maior e daí a gente não consegue, ao mesmo tempo, ter a projeção da câmera e a projeção do slide. Vamos em frente, então. A cultura do arroz, como vocês sabem, agora já sabem, se trata da espécie orisa sativa. E ela tem como centro de origem dois centros. Agora, tem muitos alunos que me perguntam quando visualizam esse detalhe que esses dois centros de origem possuem uma distância genética semelhante à distância genética que nós percebemos na cultura do feijoeiro. Quando nós falamos da cultura do feijoeiro, vocês devem se lembrar muito bem que nós estávamos conversando sobre o centro andino e o centro meso-americano. Vocês se lembram disso? No centro andino são as plantas mais produtivas de sementes maiores. No centro meso-americano são as sementes menores, plantas menos produtivas, no entanto, plantas mais rústicas. Agora, será que é essa mesma coisa, esse mesmo evento com a cultura do arroz? Não é. Apesar de nós termos como centro de origem dois locais distintos, a distância genética entre esses dois centros ou entre as espécies que se encontram nesses dois centros é uma distância genética relativamente pequena. Então, fenotipicamente, nós podemos dizer que as plantas de arroz são parecidas. O centro de origem principal é esse que vocês estão vendo na tela, o primeiro centro de origem asiático, perfeito? Centro de origem asiático. É o mesmo centro de origem da cultura da soja, enquanto que o centro de origem africano ele se localiza muito mais no leste africano. Então, nós começamos a falar do leste da África do Sul se estendendo até o leste da região da Etiópia e da Eritreia, já chegando próximo ali ao centro de origem do cafeiro. O interessante é que, apesar dessas espécies não terem uma distância genética muito elevada, o centro de origem africana é que forneceu as variedades que vieram aqui para a América do Sul. Essas variedades são mais resistentes a temperaturas mais altas e umidades mais altas. nós observamos aqui no slide o centro de origem asiático por ser o mesmo centro de origem da soja ele fica localizado no sudoeste da China entre os rios vermelho e amarelo. É uma região que sofre muitas influências das correntes de ar úmidas e quentes que vêm do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Já o leste africano também sofre as mesmas influências porém do Oceano Índico. Só que o continente africano ele é um pouquinho mais quente frente ao continente asiático a região do oriente distante de onde se desenvolveu o arroz. Então logicamente que as espécies que vieram aqui para a América do Sul elas têm um pouquinho mais de resistência com relação a temperaturas mais altas e com relação também a umidade mais elevada. Quando a gente fala sobre o gênero oriza vocês estão vendo na tela que são 25 espécies dispersas das quais a gente cultiva duas espécies em particular a oriza sativa e a oriza glaberrima. A oriza sativa ela tem esse nome e todas as espécies que tem esse nome sativa eu até expliquei para vocês em uma aula presencial que se trata da espécie de ocorrência mais comum dentro do gênero. Mais de 75% em massa vegetal dentro de um gênero se for de uma única espécie essa espécie recebe o nome de oriza sativa ou melhor essa espécie em si recebe o nome de sativa oriza sativa tem outras espécies chamadas de sativa também vocês conhecem então quando nós temos um gênero com mais de 75% em volume vegetal de uma única espécie essa espécie recebe o nome de oriza sativa então nós temos essas 25 espécies dispersas nos mais diferentes continentes podemos dizer que a cultura do arroz é uma cultura bastante cosmopolita praticamente todos os continentes possuem plantios a Europa é que possui poucos plantios até porque nós não temos tantas espécies adaptadas ao clima e aos solos europeus mas eles consomem também arroz não é que eles não consomem além disso como eu disse a vocês nós temos duas espécies que nós utilizamos majoritariamente a própria oriza sativa e a oriza glaberrima a glaberrima é uma espécie de arroz arbóreo é o que a gente chama de arroz arbóreo inclusive muito utilizado para a gente poder fazer risoto é aquele arroz mais conhecido pelos italianos e é interessante que se nós estamos falando de uma planta chinesa de centro de origem chinês nós estamos nos remetendo ao livro produzido por pensal com mu que é o livro das espécies que foi encomendado podemos assim dizer pelo imperador Shen Nun que foi um excelente jardineiro foi um botânico de muito interesse pelas plantas e ele pediu para que fossem catalogadas as plantas chinesas então o material desenvolvido pelo pensal com mu ali nós observamos a descrição da planta da soja não glicine max mas a glicine soja e também a glicine glaberrima e no caso do arroz a origem sativa também foi desenhada também foi retratada neste material e descrita neste material como uma planta à época alta uma planta gramínea uma planta com panícula muito bem desenvolvida e bastante entolcerada algo ligeiramente diferente daquilo que nós percebemos nos dias atuais nos dias atuais a planta de arroz ela é mais baixa ela tem um porte por volta de 60 a 90 centímetros uma planta mais compacta uma planta que existe melhoras em temperes e pode ser cultivada em ambientes alagadiços ou em ambientes de sequeiro então houve toda uma seleção que promoveu o melhoramento da cultura frente àquilo que nós tínhamos no passado logicamente então uma coisa interessante também o arroz ele faz parte culturalmente da China e também dos demais países o arroz é muito utilizado como símbolo da prosperidade para casamentos para finais de colheita e tanto isso é verdade que lá nas cidades do Rio Grande do Sul especificamente na cidade não me toque toda vez o presidente ele vai até a festa do arroz ele pilota a colhedora pelo menos no momento inicial para fingir que está colhendo alguma coisa e aí nós temos o marco inicial da colheita do arroz naquele estado aliás vale dizer para vocês que aqui no Brasil um dos estados de maior produção de arroz se não o maior produtor de arroz do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul o estado de Goiás ele também nem se destaca como um grande produtor porém de arroz de sequeiro não se trata do arroz inundado aliás pessoal uma questão que é muito interessante nós podemos colocar aqui para vocês o arroz é uma das minhas culturas preferidas na agricultura especial eu gosto muito eu gosto muito da cultura da mandioca gosto muito da cultura do arroz perdão do feijão da cultura da batata mas a cultura do arroz ela é muito especial porque ela tem uma série de variantes que fazem com que o cultivo de arroz seja um dos mais diferentes a começar pelo fato de nós termos três variedades de arroz que podem ser consumidas pelo ser humano na verdade quatro se a gente considerar o oriza glaberrima que é o arroz arbóreo e dentro do gênero oriza sativa da espécie oriza sativa nós temos o arroz branco arroz vermelho e o arroz preto se a gente pensar nos sistemas de cultivo nós temos dois sistemas de cultivo o sistema inundado e o sistema de sequeiro e o intermediário também que poderia ser considerado como um sistema que é o sistema de sequeiro irrigado o sistema inundado é aquele sistema que é praticado dentro de quadras e dentro de taipas as quais recebem uma lâmina d'água essa lâmina d'água é variável de 5 a 15 centímetros e a planta se desenvolve majoritariamente na sua fase vegetativa com essa lâmina d'água presente a campo então é como se as raízes se desenvolvessem submersas é isso mesmo que ocorre e é todo um sistema de inundação que é muito bem pensado muito bem engendrado muito bem raciocinado com canais com diques com declividades calculadas com motobombas poderosas que são capazes de recalcar dos nossos rios dos nossos córregos mais de 500 litros por segundo então é um sistema muito especial e além disso na própria forma de consumo nós temos três maneiras de consumir o arroz a gente não consome por exemplo como se fosse o feijão só a semente de feijão cozida nós temos três produtos principais que vêm do arroz o arroz integral o arroz polido e o arroz parboelizado que a gente vai conversar daqui a pouquinho também então existem várias variáveis que estão intrínsecas ao cultivo do arroz e também algumas variáveis bem importantes do ponto de vista de controle pragas principalmente uma vez que para podermos controlar pragas e plantas daninhas no cultivo de arroz inundado nós temos certas dificuldades o manejo de sequeiro não pode ser aplicado no manejo do arroz inundado então nós dependemos de algumas espécies bem exóticas bem curiosas para que a gente exerça o controle de pragas e de plantas daninhas que a gente vai ver daqui a pouquinho também então aqui é só uma observação para vocês terem uma ideia do porquê que a cultura de arroz é tão especial a cultura de arroz é tão interessante são muitas variáveis nesse processo em termos de importância da cultura pessoal 40% da humanidade consome arroz parece pouco mas 40% de 7,5 bilhões são aproximadamente 3 bilhões de pessoas é muita gente consumindo arroz e principalmente nos países mais pobres por se tratar de um alimento de baixo custo produtivo todos os alimentos tendem a ser amiláceos assim como é o arroz assim como é o milho assim como é a mandioca são de baixo custo então eles servem para alimentação humana além disso no Brasil nós temos esse costume de misturar o arroz com feijão no caso do arroz nós temos o fornecimento de lisina que é um aminoácido importantíssimo para a sustentação do ser humano e no caso do feijão nós temos os aminoácidos sulfurados então nós podemos dizer que arroz e feijão se complementam alimentarmente falando se você consome só arroz você tem um padrão de alimentação se você consome arroz com feijão esse padrão de alimentação se eleva de maneira você ter uma alimentação muito saudável muito nutritiva uma outra questão também é que uma vez que o arroz ele é uma planta originária de uma região extremamente úmida então é válido supor que o arroz ele pode ser conduzido também em outras regiões extremamente úmidas especialmente nas várzeas e é justamente isso que acontece quando nós vamos por exemplo em direção ao Rio Grande do Sul passando logicamente pelo caminho litorâneo nós temos dois caminhos nós temos o caminho litorâneo que é pela BR-101 aí nós passamos para o Rio Grande do Sul aí nós avançamos para algumas cidades litorâneas como é o caso de Rio Grande um grande produtor de arroz no Brasil mas começando ali por Joinville a gente já consegue ver Santa Catarina para quem se dirige para o sul olhando para a direita a gente consegue verificar vários plantios de arroz em várzea em áreas planas logicamente mas são áreas de várzea até mesmo aqui na nossa região no Paraná no noroeste paranaense ali onde nós temos a confluência do Rio Paranapanema com o Rio Paraná municípios de Querência do Norte Santa Cruz do Monte Castelo Santa Mônica nós temos também uma área de várzea muito importante que é ocupada por bons produtores de arroz não posso dizer que são vários produtores que a cadeia produtiva do arroz é muito desenvolvida naquela região porque não é estima-se que nós temos apenas entre 20 e 30 produtores de arroz mas que ocupam grandes áreas nós temos produtores com áreas mais modestas que ocupam ali 100 hectares 150 hectares até produtores que ocupam algo em torno de 3.000 hectares 3.500 hectares sempre com produção de arroz em várzea no entanto hoje o arroz ele detém uma tecnologia em termos de melhoramento genético que faz com que ele resista muito bem aos cultivos de sequeiro e aí nós temos pessoal uma questão muito importante para diferirmos o arroz de sequeiro do arroz inundado antes disso só para a gente finalizar aqui o raciocínio desse slide no caso do arroz a gente consegue fazer o aproveitamento de várzeas úmidas pelo fato de termos desenvolvido cultivares de sequeiro as novas áreas no cerrado tem sido utilizadas com a cultura do arroz e quando eu falo novas áreas elas já nem são tão novas assim porque são as fronteiras agrícolas que se localizam nos estados de Goiás no oeste da Bahia e no sul de Tocantins também que já não são tão novas as novíssimas fronteiras agrícolas hoje estão se expandindo muito mais para o Pará e expandindo também para os estados do Nordeste Maranhão e a Ui particularmente então nessas áreas de cerrado nós temos a produção de arroz aproveitando de pivôs centrais os sistemas de irrigação se vocês tiverem oportunidade de algum dia sobrevoarem a partir do aeroporto de Confins ou outros aeroportos até mesmo o aeroporto de Brasília partindo para Barreiras na Bahia vocês vão verificar claro tem que voar no avião que sobrevoa mais baixo geralmente é um modelo turbo hélice que vocês conseguem voar mais ou menos 6 mil metros de altura aí vocês conseguem ver na base ali no solo vários círculos muito bem definidos que são os pivôs centrais e ali nós temos o plantio de cereais nós temos o plantio de arroz plantio de trigo aliás o trigo os mais produtivos do Brasil se encontra naquela região fora que também nós temos o plantio de soja e o plantio de milho então o cerrado nos fornece grandes oportunidades uma vez que nós temos a irrigação logicamente além disso o arroz ele tem sido utilizado muito em áreas de pastagens degradadas e também tem sido utilizado para a produção de etanol mas de uma forma mais restrita uma vez que o Brasil conta com a cana de açúcar que é a principal fonte vegetal para a produção de etanol e também nós estamos investindo o uso do milho para a produção de etanol é importante até destacar para vocês que dada a conjuntura econômica que nós estamos enfrentando existe uma baixa demanda por etanol e isso fez com que o preço do etanol decaísse tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e isso faz com que os cereais amiláceos eles percam um pouquinho a atratividade de produção no caso do arroz nem tanto porque ele é mais alimentar mas no caso do milho sim porque ele aos poucos tem sido enveredado para a produção de etanol então tem sido uma situação um pouco delicada mas o que eu estava mencionando para vocês em termos de vamos produzir no cerrado ou vamos produzir no inundado inundado e sequeiro o que faz com que o arroz possa ser produzido nessas condições aqui nós temos até uma imagem para vocês um outro nome de sistema que vocês poderiam encontrar é o arroz de terras altas arroz de sequeiro arroz de terras altas também essa imagem vocês estão vendo inclusive esse arroz de terras altas claro que ali nós temos um sistema de irrigação mas não são todas as áreas que contam com esse sistema de irrigação mas o que faz então com que esse arroz ele produza em um ambiente como esse sem inundação se a planta é adaptada para sistemas inundados as plantas elas possuem uma estrutura vegetativa própria para permitir o trânsito de oxigênio e a saída de gás carbônico das raízes e radicelas imaginem a cena se nós temos um plantio inundado e esse plantio inundado ele tem uma lâmina de água é de se supor que os macroporos e os microporos do solo também estejam saturados é mais ou menos essa condição que vocês estão vendo que é uma condição no Japão aliás o Japão é um dos líderes de produção mundial aproveitando qualquer espaço possível qualquer espaço agrícola para se produzir arroz e outras culturas logicamente então no caso da imagem vocês estão estão vendo que houve o plantio de mudas é o transplantio de mudas na verdade e essas mudas elas tem um sistema radicular que vai ficar praticamente mais da metade do ciclo sobre a água ou melhor sob a água elas vão ficar inundadas macroporos e microporos saturados por água então como que essa planta é capaz de manter o seu sistema radicular vivo e trocando gases com a atmosfera aí vem um segredo para vocês na botânica de certo vocês devem ter visto uma estrutura chamada aerenquima lembrem-se desse nome anotem esse nome aerenquima o aerenquima nada mais é do que um tecido vegetal poroso extremamente poroso que serve basicamente como snorkel sabe o snorkel de mergulho pois é a raiz tem esse snorkel no aerenquima trata-se de uma segmentação vegetal que permite a entrada de ar esse ar rico em oxigênio com 18% de oxigênio ele se desloca até o sistema radicular nutre as células e permite a saída de gás carbônico assim a raiz sobrevive numa condição de inundação como essa que vocês estão vendo agora só voltando aqui um slide aqui nós temos o que eu falava para vocês sobre arroz de terras altas ou arroz de sequeiro neste caso irrigado por pivô aqui na imagem anterior por aspersão esse arroz aqui de terras altas ele não tem o aerenquima tão bem desenvolvido mas não quer dizer que ele não dependa de grandes quantidades de água ele ainda depende e tanto isso é verdade que a própria quantidade de água define a produtividade se nós pensarmos por exemplo neste arroz que é de várzea inundado ele tem uma produtividade pelo menos 50% mais alta que o arroz que se utiliza de irrigação aí vocês podem até se perguntar mas poxa vale a pena conduzir arroz levando-se em conta que eu vou ter metade da produtividade de um arroz inundado e eu ainda vou gastar muito com o sistema de irrigação principalmente se for para o pivô central será que vale a pena produzir arroz de sequeiro? a resposta é sim vale a pena porque no caso dos arrozais nós pensarmos em termos de ciclo o ciclo do arroz demora de 3 a 5 meses os mais precoces 3 meses os mais tardios 5 meses e no caso do arroz inundado que é este aqui que nós mostramos para vocês a gente consegue trabalhar com ele um ciclo que se inicia por volta de setembro outubro princípio da época chuvosa e esse ciclo termina por volta de janeiro fevereiro até março aí nós fazemos o corte a colheita e nós aproveitamos o rebrote o rebrote o novo perfilhamento ele vai ser conduzido por mais 3 meses aí sim eu encerro o ciclo vamos chegar a uma época do ano aproximadamente entre maio a setembro em que eu não tenho plantios no Brasil ou os plantios estão finalizados ou quase finalizando então nós colhemos nós armazenamos só que esse arroz não é suficiente para abastecer as necessidades brasileiras as necessidades do mercado interno então eu preciso trabalhar com arroz de sequeiro tem muitas pessoas que comentaram comigo até mesmo em aula ou até mesmo no ambiente externo na faculdade nossa professor como que o arroz está caro ele está caro porque justamente nesta etapa nós não temos tanto arroz no mercado está para entrar o arroz que vem de Goiás que vem do sul de Tocantins que vem do oeste da Bahia que é o arroz de sequeiro que é o arroz que pega um período de preços muito favorável então vale a pena quando você produz arroz nessas condições de sequeiro vale a pena porque o preço geralmente é mais alto mas a questão de custos de produção é elevado também e claro que essa questão de preço é uma loteria aliás por falar em preços serem uma loteria isso é válido para qualquer cultura agroalimentar essas culturas mais de agricultura familiar mesmo mandioca feijão a batata o arroz e outras e tanto isso é verdade que o governo age ativamente para regular os preços no mercado seja pelo programa de garantia de preços PGPM preços médios ou programa de garantia de preços mínimos para agricultura familiar o que acontece aí eu vou demonstrar para vocês aquela janelinha da Conab que eu gostaria de ter demonstrado no princípio da aula aqui vocês estão vendo aí do estúdio mas aqui nós temos a Conab a Conab é um órgão regulador do governo federal é a companhia nacional de abastecimento que age regulando principalmente os estoques das principais culturas então nós temos o programa de garantia de preços mínimos o PGPM e o programa de garantia de preços da agricultura familiar o PGPAF esses dois programas adquirem feijão e arroz e outras culturas a um preço acima do nível de custo de produção para garantir uma margem de lucro ao produtor e esse arroz esse feijão a mandioca a batata são armazenados nos armazéns do governo no caso da batata nem tanto porque a gente não consegue armazenar a batata na verdade é direcionada para os equipamentos públicos como escolas presídios universidades etc já o feijão e o arroz a gente consegue armazenar então os armazéns da Conab são utilizados para armazenar o arroz quando o preço no mercado está baixo e quando o preço no mercado está muito alto eles liberam esses lotes de arroz para abastecer o mercado para serem embalados e entregues ao consumidor eu gostaria de demonstrar para vocês aqui no site da Conab aliás é interessante que a gente demonstre isso o site da Conab ele apresenta para vocês uma série de ferramentas importantes para vocês entenderem um pouquinho sobre o agronegócio da cultura então vejam que aqui na base nós temos várias notícias até aqui apareceu na telinha levantamento da safra do café para quem quiser dar uma olhadinha o segundo levantamento foi adiado nós temos ali notícias pouca chuva se favorece em cultura do algodão e do milho em Mato Piba que é a região das novas fronteiras agrícolas preço de hortaliças do Proorte que é o programa nacional de horticultura e por aí vai eu quero apontar a vocês este acesso rápido aqui embaixo que apresenta todas as ferramentas que o engenheiro agrônomo precisa para poder trabalhar adequadamente então vocês estão vendo aqui por exemplo publicações preços agropecuária se a gente quiser saber qual é o preço pago ao produtor na cultura do arroz a gente pode vir aqui até interessante vamos dar uma olhadinha os preços pagos preços de mercado preços do PGPAF que é o programa de garantia de preços mínimos da agricultura familiar e os preços do PGPM que é o programa de garantia de preços mínimos para a agricultura geral se a gente pensar no preço de mercado vamos dar uma olhadinha no que que tem ele tem aqui preço médio semanal preço médio mensal aí o período vocês podem selecionar por exemplo fevereiro de 2020 até junho de 2020 aí nós podemos pesquisar aí nós temos o produto né açaí açúcar álcool alho amêndoa olha o arroz aqui ó selecionei o arroz eu quero saber o preço pago para o produtor em que unidade da federação vamos ver o Paraná dá uma olhadinha no Paraná então Paraná vocês vão selecionando aí vocês digitam esse carácter para dizer que vocês não são robôs e consultam acho que o meu não deu certo acho que eu digitei alguma coisa errada não deu certo sim olha aqui ó em nível de produtor tá arroz longo fino em casca 60 quilos pago para o produtor houve uma evolução até o último mês o mês de junho 6 de 2020 o produtor está recebendo 83 reais 64 centavos por saca de 60 quilos tá vamos voltar lá no site da Conab e voltar lá no portal de informações agropecuárias esse portal aqui ó portal de informações agropecuárias nesse portal de informações agropecuárias vocês tem muitas informações bem legais sobre a cultura é claro que aqui a gente está falando sobre o milho tá vendo preço mínimo estoque consumo é uma tela bem bacana bem lúdica só que neste caso os produtos 360 eles só tem do milho então realmente nós não temos para o arroz mas se a gente pensar na produção agrícola vamos verificar aqui o custo de produção para a cultura do arroz vamos ver se ele tem então vamos lá aqui nós já temos algumas informações que são relacionadas ao milho ele está carregando ainda para vocês até finalizar o carregamento da página carregou e aí nós temos o produto agora vejam que tem macauba mamona mangaba pequi murumuru tem arroz vamos ver tem arroz temos ali então em custos absolutos aqui nós estamos falando em preço recebido pelo produtor e o custo de produção o custo de produção pensando aqui não apareceu o Paraná ele aparece somente dos estados principais mas apenas para vocês terem uma noção dos principais estados produtores temos ali balsas dourados pelotas sorriso uruguaiana a questão vamos ver aqui como que se distribui o custo o maior custo do arroz geralmente é com fertilizantes mesmo com aplicação de fertilizantes pela cultura porque é uma cultura muito exigente mas se a gente parar para pensar aqui em custos vamos voltar em termos de custos então se o produtor recebe 90 reais aqui pela saca preço recebido pelo produtor 90 reais o custo de produção neste caso está aqui custo fixo 30 reais e 2 centavos beleza o custo variável 50.04 este azulzinho então que a gente chama de renda de fatores é o que sobra para o produtor mediante o preço que ele recebe mês a mês então vocês podem perceber na maioria dos casos o arroz custa muito e sobra muito pouco para o produtor então aqui neste caso por exemplo considerando o estado do Maranhão o produtor recebe apenas 4 reais e 73 centavos por saca de 60 quilos no caso aqui do Mato Grosso do Sul 2 reais e 23 no caso do Rio Grande do Sul 2 reais e 21 no caso do Mato Grosso 13,2% ou 12 reais e 19 então é uma cultura que dá lucro nem sempre não é um lucro fantástico não mas pelo menos nos últimos meses a gente tem observado e nos últimos dados municipais ou até mesmo estaduais a gente tem verificado que o arroz ele ainda é uma cultura que dá lucro não é uma cultura que tem oscilações negativas pelo que nós percebemos agora só voltando aqui ainda no portal de informações agropecuárias vamos dar uma olhadinha ou melhor não nesse portal a gente já viu só fechar essas janelas aqui vamos aqui no safras do menu safras antes disso análise conjuntura de mercado também é bem interessante que é um material bem legal para vocês entenderem como é que é o andamento das culturas no momento é análise de mercado análise regionais no caso de análise de mercado eu uso muito para trabalhar com grandes culturas como soja trigo cana e algodão agora olha aqui conjuntura semanal análise mensal tem do arroz vamos dar uma olhadinha no caso do arroz nós temos a conjuntura de maio a junho que é a mais recente e aí vocês podem acessar para dar uma olhadinha nas produtividades para dar uma olhadinha em quem são os maiores produtores maiores consumidores a questão de preços pagos e está demorando um pouquinho só para carregar mas assim que carregar eu demonstro para vocês aqui nós temos ali então os quadros vocês estão vendo agora aumentado na tela nós fazemos exportação do arroz para alguns países e também importamos de alguns países aqui a gente tem por exemplo como os principais países que nos exportam o arroz o Paraguai o Uruguai e a Tailândia só que no caso da Tailândia a gente importa mais sementes de arroz não tanto o arroz propriamente dito aí nós temos a questão das cotações nós temos o preço nominal em tendência de elevação como eu disse a vocês sempre no meio do ano há uma tendência de elevação porque ainda nós não temos o fruto da safra de verão totalmente consumido pelo mercado ou melhor nós temos o produto da safra de verão quase que todo consumido pelo mercado nós temos falta de produto no mercado porque a safra de inverno ainda não foi capaz de abastecer as nossas necessidades nós temos aqui a questão da exportação dos estoques então é um material bem bacana para vocês entenderem toda a conjuntura econômica do arroz agora aqui nós temos uma tabela que é bem interessante que vai nos ajudar a entender quem são os principais produtores área produtividade e produção quem é a região de maior produção de arroz no Brasil pelo que nós estamos vendo aqui vamos dar uma aumentada para todo mundo ver é a região sul olha aqui isso na safra 2018-19 nós não temos safra 2019-20 fechada ainda porque nem todo o ciclo de inverno foi colhido ainda então 9.178.000 toneladas só fazendo um paralelo a gente produz 101.000.000 de toneladas de milho nós produzimos 121.000.000 de toneladas de soja e nós produzimos cerca de 50.000.000 de toneladas de trigo só para vocês terem um paralelo com outras culturas claro que o Rio Grande do Sul dispara como maior produtor e fornecedor nacional de arroz seguido por Santa Catarina 7.000.000 de toneladas quase 8.000.000 de toneladas aqui para o caso do Rio Grande do Sul e no caso de Santa Catarina 1.1.000.000 de toneladas sempre com variações positivas de uma safra para a outra o Paraná ele desponta também como um bom produtor de arroz só que só 152.000.000 toneladas a maior parte dessa produção logicamente aqui da região noroeste do estado do Paraná São Paulo produz muito pouquinho coisa de 33.000.000 toneladas e avançando para norte nordeste centro-oeste o norte com o estado do Tocantins produz muito arroz coisa de 658.000.000 toneladas já na sequência Mato Grosso e Goiás Mato Grosso neste caso 425.6.000 toneladas e 120.000 toneladas no caso de Goiás a diferença no caso do Tocantins tem se investindo muito em arroz inundado também como uma espécie de cópia do modelo das várzeas que se encontram na região sul já nos casos do nordeste centro-oeste do sudeste é arroz de sequeiro por isso que se produz pouco em termos de produtividade aqui para a gente poder fazer um comparativo também bem legal a produtividade do Rio Grande do Sul ela está em 8.369 quilos por hectare já já um arroz típico de sequeiro vamos pegar aqui o Mato Grosso está 3.402 quilos por hectare Goiás produz um pouco mais porque eles investem mais em irrigação mas a taxa de produtividade entre o arroz de sequeiro e o arroz inundado geralmente está de 1.5 a 2 vezes mais ou seja o arroz inundado produz uma vez e meia ou duas vezes mais o arroz de sequeiro bom é importante salientar isso porque o arroz que nós conhecemos o arroz oriza sativa ele está adaptado ele é adaptado originariamente a produzir em ambientes alagadiços em ambientes úmidos em ambientes de várzea por isso aqui no Rio Grande do Sul Santa Catarina que possuem essas várzeas a gente consegue produzir melhor frente a outros ambientes de sequeiro contam logicamente com cultivares melhoradas que suportam melhor uma condição de mais estresse hídrico só que ainda não é perfeito então a produtividade dos estados do centro-oeste e também de São Paulo até os estados do nordeste entram nessa dança é uma produtividade que tende a ser uma vez e meia a duas vezes menor que a produtividade dos estados do sul beleza só que daí vocês viram no quadro de custos que não sobra muito dinheiro mesmo para quem produz bastante por que? para a gente montar um sistema de taipas para a gente montar as nossas quadras para a gente ter uma área especificamente voltada para a cultura do arroz que tem que ser plana 3% de declividade no máximo para a gente investir em motobombas poderosas com portas fertilizantes que gastam muito fertilizante para a gente investir em controle biológico uma vez que não dá para a gente trabalhar com controle químico de plantas daninhas ou até mesmo com controle químico de insetos quando temos a inundação então se torna muito difícil muito custoso muito dispendioso então sobra pouco para o produtor no entanto por que os produtores ainda insistem em produzir arroz graças a Deus porque ele é um produto alimentar tem uma demanda certeira ou seja ninguém vai deixar de consumir arroz nem aqui no Brasil nem nos outros países então por conta disso quem é produtor de arroz especializado na área nunca vai deixar essa atividade porque ele já tem uma demanda certeira claro com as devidas oscilações de preços de mercado vamos avançar um pouquinho mais para a gente entender outros aspectos da cultura do arroz bom existem alguns pesquisadores principalmente da Embrata que tem trabalhado com arroz em plantio direto e aqui nós temos exemplos de experimentos de rotação soja, feijão arroz em plantio direto nós temos exemplos onde existe a antecipação da aplicação de nitrogênio a planta de arroz ela é uma gramínea vocês sabem e por ser uma gramínea ela tem os aspectos fenológicos muito parecidos com a cultura do milho ou com a cultura da cana-de-açúcar geralmente no caso do arroz agora volta ali de 30 35 até 40 dias após a emergência nós precisamos investir em cobertura uma cobertura nitrogenada e uma cobertura potássica antes que alguém pergunte tem como fazer inoculação de bactérias como no caso do milho com azospirilum para agregar nitrogênio não tem infelizmente não tem por conta da inundação nos sistemas inundados e pelo fato de nos sistemas de plantio de sequeiro pela planta depender muito de nutrientes externos que ela sozinha não consegue trabalhar adequadamente sem água ela vai depender muito de insumos vai depender muito de água e a gente vai até acabar criando um ambiente úmido de forma artificial eu vou ter uma grande competição entre bactérias de muitos gêneros diferentes não vou ter só azospirilum vou ter um monte de bactérias então elas vão acabar competindo lá na risosfera e não vão conseguir fazer com que o arroz tenha uma agregação de nitrogênio satisfatória por fixação biológica de nitrogênio infelizmente ainda não chegamos nesse ponto por isso que no slide eu mostrei para vocês uma rotação com soja ou até mesmo poderia ser com feijão porque o feijão ele sim ele tem essa capacidade de colocar ao solo o nitrogênio que foi anteriormente fixado com a planta uma vez que a palhada se degrada então no caso do plantio direto aqui neste experimento a aplicação antecipada de nitrogênio antecipada em 25 dias após o plantio que tem dado resultados muito satisfatórios no entanto ainda é uma técnica experimental aqui nós temos uma cultivar em plantio direto que é a cultivar primavera 45 dias após a emergência seria o limite da época de cobertura a gente começa a pensar em uma cobertura em 30 dias após a emergência no entanto 45 dias após a emergência já é o final dessa janela de adubação com a antecipação vejam que em comparação com a foto anterior com a foto anterior eu não tive aplicação antecipada de nitrogênio nesta foto a gente tem aplicação antecipada de nitrogênio nesta parcela e vocês estão vendo frente a parcela do lado que não teve aplicação antecipada de nitrogênio que a planta não se desenvolve tanto em altura apenas um aspecto para vocês poderem entender que existem possibilidades de manejo no sequeiro trabalhando com o plantio direto desde que vocês trabalhem com a antecipação de aplicação de nitrogênio existem também experimentos com relação a transgenia o arroz ele tem recebido alguns experimentos com transgenia neste caso com relação ao herbicida Kifix ele é um inibidor da síntese de lipídio se eu não me engano então nesse caso você aplicando este herbicida a intenção logicamente é controlar o arroz vermelho que é uma das principais plantas daninhas do cultivo do arroz se eu tenho uma cultivar de arroz que é resistente então eu posso aplicar o herbicida a planta de arroz ela não perece e o arroz vermelho sim perece uma das coisas mais interessantes é que o arroz vermelho embora a gente consuma arroz vermelho não é um consumo muito elevado quem consome mais são os europeus considerando um produto de grande valor agregado aqui no Brasil a gente considera ele como uma planta daninha a gente não quer a planta daninha arroz vermelho ali presente no ambiente de plantio por incrível que pareça é a mesma espécie é a mesma oriza sativa a mesmíssima oriza sativa que vocês encontrariam por aí antes disso me permitam ilustrar para vocês umas imagens aqui nós temos o transplantio de arroz lá no Japão no caso do arroz você pode trabalhar com semeadura direta em solo tanto em sequeiro como também no inundado desde que você faça a drenagem da quadra para quem não sabe o que é uma quadra essa imagem que vocês estão vendo aqui está claramente delimitando um espaço retangular lá no fundo da imagem dá para ver melhor aqui a gente está vendo um espaço retangular onde a mãozinha está circulando agora esse espaço retangular a gente chama de quadra e o interior da quadra é preenchido por água e as barreiras laterais que delimitam as quadras são chamadas de taipas então em leiramentos de terra para que a gente possa separar essas quadras adequadamente o mais interessante é que essas quadras elas podem ser trabalhadas pelo produtor rural no sentido de serem projetadas para permitir uma drenagem natural dessa área então vamos supor lá em cima onde está a mãozinha é uma área com declive um pouquinho maior vindo nesta direção aqui onde se encontra a pessoa fazendo o plantio para que? para que a água de uma quadra se ela estiver preenchida ela passe para outra quadra para a quadra de baixo eu preenchi essa quadra aqui de cima a água vai começar a passar para essa quadra de baixo então lá em cima eu já comecei o meu plantio já há algum tempo eu encho em tempos diferentes essas quadras quando eu falo encher é colocar uma lâmina de água entre 5 e 15 centímetros só isso para deixar o solo saturado por água aí nós fazemos o preenchimento das quadras nós colocamos as plantas de arroz como nós estamos vendo aqui no sistema de transplantio e eu faço escalonamento de produção tanto que eu posso fazer no final do plantio escalonamento de colheita isso facilita bastante os trabalhos para quem trabalha dessa maneira como vocês estão vendo na imagem que é um trabalho mais podemos dizer modesto do ponto de vista de tecnologias mas para quem faz o plantio mecanizado por semeadura direta ou até mesmo semeadura lanço que é uma outra possibilidade a quadra no momento do plantio está drenada está encharcada o solo está encharcado está úmido porque há uma necessidade disso só que a semeadura adubadora ou o lançador de sementes elas estarão trafegando no ambiente que está encharcado elas precisam ter adaptações para que isso ocorra as máquinas são bem diferentes eu vou mostrar isso para vocês mais para frente uma outra questão bem interessante é que no Brasil isso não é comum mas na China na Tailândia Filipinas ao plantio dessa maneira aqui existem áreas muito declivosas só que eles escavam manualmente ou até mesmo com auxílio de tração animal formando estas quadras suspensas e aqui eles fazem a inundação com todo o sistema de drenagem embaixo logicamente tem toda uma drenagem comprita com pedras com argila para manter esse sistema estável então é muito comum ver os chineses trabalhando em áreas como estas e aqui nós temos o transplantio de arroz também com uma metodologia menos tecnológica mas é uma possibilidade também onde nós temos ali os trabalhadores pegando as mudas previamente produzidas e inserindo no solo de maneira sistematizada essa questão de oferta mundial a gente fala depois no caso dos principais exportadores vocês viram que o Brasil até compra arroz da Tailândia mas a Tailândia ela não é a principal produtora de arroz do mundo é a China mas os principais exportadores estão na tela para vocês Tailândia Vietnã China Estados Unidos India Paquistão Uruguai Austrália e Argentina a gente não percebe nenhum país do centro do globo da zona equatorial são países muito mais de latitude de trópicos trópicos de Capricórnio e trópicos de Câncer por conta das condições de plantio serem mais adequadas próximas aos trópicos em termos de consumo quem consome mais arroz no mundo é o Vietnã com 223 quilos por habitante ano depois Burman com 203 quilos habitante ano Bangladesh 198 Indonésia 178 a Tailândia 169 a China 109 o Japão em 13º com 74 quilos por habitante ano o Brasil só ocupa 16ª posição com 47 quilos habitante ano os Estados Unidos 14 quilos habitante ano e a União Europeia 6 quilos por habitante ano e aqui só para a gente fechar aí eu falo do arroz vermelho ou se não eu vou deixar o arroz vermelho para a próxima aula que é uma curiosidade bem interessante que nos exige trabalhar uma aula ao vivo mesmo em princípio quando a gente olha essas imagens a gente pensa puxa né que legal parece um desenho no tapete não é não aqui nós estamos com quadras de arroz que foram plantadas com mudas de cores diferentes para formar essa imagem em perspectiva existem cidades no interior do Japão que fazem festivais para demonstrar a sua plantação de arroz para demonstrar a pujança econômica da produção de arroz etc né e nesse caso eles fazem esses desenhos essas obras de arte olha lá patinho com vários patinhos lá atrás e aqui a turma está plantando ó falta ali no fundo fazendo o plantio de mudas dessas cores diferentes para ficar com esse efeito bem distinto bem interessante por sinal ok área cultivada e volume de produção no Brasil nós já vimos então nós definimos essa situação vamos parar os assuntos por aqui até porque nós já estamos com mais de uma hora de aula e eu não quero também cansá-los demasiadamente finalizada essa aula eu gostaria que vocês adentrassem ali ao ambiente do classroom e vissem a atividade que eu postei para vocês no momento da gravação eu não havia postado nada porém eu postarei uma atividade para vocês para que vocês possam fazer logo na sequência embasado na temática dessa aula beleza é bem curtinho bem rapidinho para não lhes ocupar tempo só para vocês poderem fixar o conhecimento da aula de hoje tá bom espero que vocês tenham gostado espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês e apenas dou uma dica para vocês sobre o controle do arroz vermelho pensem no Silvio Santos Silvio Santos comprando lingerie aqui em Maringá numa loja muito conhecida aí vocês vão saber qual é o controle biológico do arroz vermelho feito no mais um forte abraço muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula se assim Deus permitir tchau tchau e aí façam seis e aí e aí e aí